Olá, eu sou Inês. Olá, eu sou a Patiola. Olá, eu sou a Mariara. Então, vamos falar sobre um barulho muito... Icomodativo. 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 Vocês estão a seguir a ver este produto? Bom, vocês acham que esse barulho é muito bom no sonho e ver o que eu ia? Ah, tem que estar a se lembrar mesmo. Aqui sim, está super melhor.